Fui lá pedir a Marlucia, mas ela é uma delicadeza. Mas houve uma resistência à sua saída quando você mandou essa carta. Você teve uma resposta? A resposta da Marlucia? Tentaram te segurar na Globo, como foi? Não, nem ligaram. Não? Falaram assim, não, falaram assim, precisava ser um charminho. Mas nem deu tempo de eu dizer, fico. Não, não deram confiança. Lê a carta, vamos ver a carta.